Você não sabe quem eu sou E nem procura saber Se precisar de um amor Aqui estou esperando por você Se precisar de um amor Aqui estou esperando por você Faz tanto tempo que eu tô te esperando Cheio de carinho e muita emoção Esse teu jeito está me maltratando Está humilhando meu coração Esse teu jeito está me maltratando Está humilhando meu coração Esquece o que passou e venha me aquecer Esse teu amor é que me faz viver Esquece o que passou e venha me aquecer Esse teu amor é que me faz viver Você não sabe quem eu sou E nem procura saber Se precisar de um amor Aqui estou esperando por você Se precisar de um amor Aqui estou esperando por você Faz tanto tempo que eu tô te esperando Cheio de carinho e muita emoção Esse teu jeito está me maltratando Esse teu jeito está me maltratando Está humilhando meu coração Esse teu jeito está me maltratando Está humilhando meu coração Esqueça o que passou e venha me aquecer Esse teu amor é que me faz viver Esqueça o que passou e venha me aquecer Esse teu amor é que me faz viver Música Música Música